Meus deus, cê é fio pra cacete, viu bicho? Não é à toa que eu é meu parente. Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E como vocês podem ver, galera, estamos aqui de volta em Crash Bandicoot 3 Warped, provavelmente aí um dos jogos da franquia do marsupial que mais tem bugs, bizarrices e segredos estranhos e que vai ser o caso do que eu vou mostrar pra vocês hoje, tá bom? Bom, senhoras e senhores, estou aqui pra mostrar pra vocês dois truques bem engraçados aqui, relacionados ao querido mascote aqui do game, que no caso é o Baby T, cujo próprio eu já vou chocar dentro de alguns segundos, tá bom? Detalhe que eu estou aqui agora na fase Dinomite do game, que no caso é a fase de número 11, tá? Terceiro Warped do game, que infelizmente é uma das únicas duas fases que você consegue chocar esse dinossaurinho fofo, tá? Chegou aqui, você vai achar um ovo de Pokémon, é só você pular nele e pronto, chocou, e vai ter aqui o Baby T comendo capim pra caceta do ninho, tá? O que que acontece, galera? Esses truquezinhos aqui bem interessantes, vocês vão entender já, tá? O primeiro deles é aqui e o segundo deles vai ser lá na fase secreta, que você também pode acessar por aqui, que eu vou mostrar pra vocês também, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos percorrer aqui o caminho, tá? Vocês já sabem aqui que o Baby T pula muito mais alto que o normal e ele quebra as caixas automaticamente correndo nelas, tá? Você não precisa girar nas caixas, até porque o bicho não gira, tá ligado? Só você vir aqui e ele também é um pouco mais rápido do que a velocidade normal do Crash, tá? Então é uma parada bem interessante, mas infelizmente que dura pouco, porque chegou aqui e já acabou, tá ligado? Você chega nesse trecho aqui, ó, ele automaticamente te deixa pra trás, tá ligado? Ele fica aqui pra comer capim do meio do... Que rabo feio, hein, bicho? Enfim, ele fica aqui comendo capim da água e você precisa continuar o seu caminho normalmente, tá bom? Só que o que que acontece, galera? Existe uma forma de você burlar essa parada aqui, no caso, essa parede invisível, que bloqueia o Baby T de passar desse trecho pra que você possa passar da fase inteira praticamente junto com ele. Não sabe como? Pois bem, fica tranquilo que eu vou ensinar, tá? Basicamente, se você aperta o bolinha, o Crash, ele pula pra fora do Dino, certo? Agora, o que a gente precisa fazer aqui é ficar spamando bolinha, porque meio que o Crash, ele vai sair do Dino e ele vai dar uma barrigada. E nessa barrigada aí, o objetivo é que o Crash pegue o dinossauro depois da parede invisível, porque como o alcance, no caso, a área do Crash aumenta, ele meio que pode pegar o Dino sem estar em cima do Dino. Então, a gente vai precisar fazer isso algumas vezes pra acertar, porque é um ponto bem específico, tá? E acertamos, tá vendo? É mais fácil do que parece. E com isso, senhoras e senhores, vocês conseguem correr com o Baby T pra outra parte aqui, que no caso, vocês não conseguiriam acessar normalmente. Podem ficar tranquilos que o jogo não vai crachar, tá? Só dá uns bugzinhos de vez em quando, mas não tem problema até aí, tá bom? Você pode vir aqui, pode quebrar a caixa. Infelizmente, você não pode ir pro bônus com ele. Seria bem divertido e bem engraçado se desse, mas infelizmente não dá. Só que dá pra você fazer isso aqui, ó. Dá pra você correr do Triceratops com esse maldito aqui, junto com você, tá ligado? Que, inclusive, é uma parada bem pequena. Para de quicar nas caixas, maldito! Calma, 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 vamos correr. Olha que da hora, velho. É muito mais emocionante você fazer a perseguição assim. Me lembra da perseguição lá do Crash 2, que você corre com o do Urso Gigante com o Polar, tá ligado? É muito da hora, velho. Correu pra cá, saiu da fase. E ele foi embora. Peidou, vazou, literalmente, tá ligado? Muito bem, galera. Agora, para fazermos o segundo truque aqui relacionado ao nosso querido Nossaurinho favorito... Filha da ma... Eu fui engolido por um peixe. Por um salmão, tá ligado? Eu vou pegar a máscara aqui agora só pra garantir que eu não vou me ferrar de novo. Mas, enfim, galera. Para que a gente faça o segundo truque relacionado ao Baby Tee, precisamos acessar uma das duas fases secretas do game, que no caso é a Eggpus Rex, tá? Eu nunca lembro se é a fase 31 ou 32, mas a maneira de você acessá-la é exatamente aqui na Dinomite, tá? O que a gente precisa fazer é pegar a plataforma aqui da joia amarela e a gente vai ser teletransportados pro trecho aí aonde a gente... Nossa senhora, o maluco tentou me pegar. Vocês viram isso, velho? Que maluco maldito, tá ligado? Eu nunca sei se você tá com a máscara do Aquaco, se buga na hora de você acessar a fase secreta. Porque, basicamente, pra acessar essa fase, você precisa ser pego por um inimigo, que no caso é o Velociraptor Voador. Sim, eu falo Velociraptor Voador pelo meme, mas, na verdade, é aquele bicho que voa que eu realmente esqueci o nome agora, tá ligado? Mas, enfim. É o dinossaurinho que sai voando. Você precisa ser pego pelo segundo que tiver aqui nesse trecho de perseguição que a gente vai agora, tá bom? Cuidado com o fogo, obviamente. Vamos moer a grama um pouco, que ele nem faz isso. Olha só, nesse trecho de perseguição aqui, ó, vamos passar pelo primeiro do lado direito e o segundo do lado esquerdo. A gente tem que ser pego pelo segundo, que é esse daqui. Pronto. Já era. GG, senhoras e senhores. Agora, vamos ser teletransportados pro outro trecho do game. Pro trecho secreto dos segredos secretos, que é a fase Aegypus Rex 32, tá? Pra ser exato. Beleza, galera. Chegando aqui, a gente vai pegar o Baby Tee e, basicamente, a fase inteira, você consegue terminar com o Baby Tee, no caso. É uma fase bem rápida e é um desafio bem bacana também, que eu gosto bastante, pessoalmente, tá? Só que a gente não vai terminar essa fase, tá? Ao invés disso, a gente vai construir um exército de Baby Tee. Presta atenção no que eu vou fazer, ó. Passando por esse inimigo maldito aqui, ó, não perde o Baby Tee, senão vai dar ruim, tá? Toma muito cuidado, tá? Vamos chegar nesse trecho aqui, especificamente... Isso, exatamente aqui, ó, como precisa chegar. Chegando aqui, ó, vamos ficar bem na pontinha aqui, bem na pontinha mesmo, certo? E vamos deixar ele aí. Vamos apertar o bolinha e vamos deixar ele comendo capim e borboleta aí, tá bom? E agora, a gente vai se matar. Pois é, parece estranho? Eu sei. Mas a gente vai pegar agora um outro Baby Tee e vamos fazer o mesmo caminho novamente. E aí vocês vão ver a surpresa que vai acontecer, senhoras e senhores. Pra vocês que ainda não conhecem esse truque, claro, né? Lembrando que esse foi um dos truques que eu também já fiz aqui no YouTube há muitos anos atrás. Eu estou refazendo aqui para que a galera nova possa conhecer. Olha que coisa maravilhosa, velho! Temos um casal de Baby Tee's, pois é, galera. Vai ficar um do lado do outro, tá? Agora, por que que isso acontece exatamente? Eu acho que é porque quando a gente deixa o Baby Tee ali na frente e morre e volta pra cá, eu acho que a gente está fora do espaço da fase resetar, tá ligado? Porque a fase, ela é tão longa, assim, tipo, horizontalmente falando, que meio que eles não resetam o Baby Tee porque ele está muito longe, tá ligado? Pelo menos é a teoria que eu consigo chegar aqui. E sim, senhoras e senhores, estamos fazendo agora com o terceiro Baby Tee. Agora temos a mãe, o pai e o filho, tá ligado? Agora vamos fazer a filha que, infelizmente, você só pode fazer quatro Baby Tee's um do lado do outro, tá? Eu já testei com mais. Se você faz o quarto e morre, o quarto ele automaticamente some. Então, dá pra fazer a família inteira. Pai, mãe, filho e filha, tá ligado? E acontece uma parada bem interessante também se você pula em cima dos bichos, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Toma muito cuidado pra não perder esse dinossaurinho. Faz parte da família. E voilá, senhoras e senhores. Olha só, temos aqui quatro Baby Tee's prontinhos para fazer um jantar em família, como vocês estão vendo, tá ligado? Os quatro comendo bonitamente. E esse é o único trecho do game que você consegue fazer isso. Agora, deixa eu mostrar pra vocês uma outra coisa bem bizarra, tá? Imagina o que acontece se você pular um em cima do outro. Deve ser meio esquisito, né? Porque o jogo não foi feito pra isso, né? Mas bem, dá uma ligada. Ok, eu achei que ele ia me jogar pro buraco. Pelo menos ele não fez isso. Sim, senhoras e senhores, de fato. Você mata o Baby Tee's... Filho da puta. Eu acho que ele fica tão triste que você matou um membro da família dele que ele vai embora, tá ligado? E aí corre pro meio da tela, velho. E basicamente é isso, tá ligado, galera? Inclusive, eu vou até farmar umas vidas aqui, porque eu acabei perdendo vida. Então eu vou pegar bastante um aqui pra ser feliz da vida. Mas basicamente esses foram os truques do Baby Tee, tá bom? São truques só pra rir mesmo, tá ligado? Não muda muita coisa, exceto talvez na Dinomite aí, que você vai ter um desafio a mais, tentando terminar a fase com o Baby Tee. E eu quero que vocês façam aí na casa de vocês pra eu saber se vocês conseguem fazer esse desafio. Porque por mais que tenha parecido relativamente fácil, é meio complicadinho, tá ligado? Porque o Baby Tee ele corre um pouco mais rápido do que a câmera. Mas enfim, vocês viram que eu dei até que sorte. Com isso eu me despeço por aqui, senhoras e senhores. Parece que o Baby Tee ele não tá muito afim de trocar muita ideia com a gente, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então ó, um beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais. É nóis e... Tchau, tchau, tchau. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma